Estes são os naufrágios da Segunda Guerra Mundial. Alguns de seus maiores mistérios se encontram submersos no mar. Imaginem se conseguíssemos esvaziar os oceanos, permitindo que toda a água escorresse, para revelar os segredos das profundezas. Agora, através da utilização da mais moderna tecnologia de escaneamento do fundo do mar, nós podemos escoar os oceanos. Pela primeira vez, poderemos obter respostas para as questões de longa data. Pier Harbor. Quem disparou o primeiro tiro? Quem afundou o Bismarck, o supernavio alemão? O dia D. Por que tem um tanque de guerra submerso perto da costa da França? Descubra um mundo de mistérios submersos como nunca vistos antes. Segunda Guerra. História submersa. Versão brasileira, Up Voice. Novas pesquisas científicas submarinas transpassam as profundezas dos oceanos. Computadores poderosos transformam dados precisos em imagem 3D. Agora poderemos examinar naufrágios detalhadamente por todos os ângulos. Drenar os oceanos oferece uma nova perspectiva à Segunda Guerra Mundial. O Oceano Pacífico foi cenário de um ataque surpresa e devastador a uma ilha havaiana e sua importante base naval americana. Pier Harbor. Pier Harbor foi a estaca zero. O ataque japonês praticamente mudou tudo. Imaginem se pudéssemos puxar um tampão para deixar escoar as águas de Pier Harbor. Pela primeira vez, conseguimos construir uma imagem precisa do poderoso encoraçado USS Arizona. O naufrágio mais execrável daquele dia. A maioria dos navios afundados no ataque foi trazido à tona novamente. Por que não o Arizona? Manhã do domingo, 7 de dezembro de 1941. Os navios da frota americana no Pacífico estão no porto. Os Estados Unidos não estão em guerra. Inesperadamente, aviões de bombardeio os japoneses atacam. Não há alerta. Naquela manhã de domingo, eu ouvi uma explosão muito, muito forte. Eu liguei o rádio para saber a causa daquilo. Eles disseram que os japoneses tinham atacado Pier Harbor. Em menos de duas horas, o bombardeio japonês ceifou a vida de 2.400 pessoas. E destruiu ou danificou mais de 300 aviões e 20 navios. O encoraçado Arizona explode com um som ensurdecedor. Dizem que quem ouviu aquela explosão jamais esquecerá. Quase metade das mortes daquele dia ocorreu no Arizona. A água estava em chamas. A área toda ficou preta com muita fumaça. Eram todos jovens que foram dormir e nunca, jamais acordaram. A maior parte da frota foi resgatada e recuperada para lutar na guerra. O Arizona permanece onde afundou. Um monumento para os visitantes que se reúnem sobre ele. Ele está em águas rasas. Uma sepultura de guerra. Da maneira em que o navio está acomodado na lama, bolhas emergem. O navio está rangendo e gemendo. Às vezes isso é meio assustador. Depois do ataque, a marinha americana tentou recuperar todos os outros navios, com exceção do Arizona. Se pudéssemos drenar o mar em Peer Harbor, será que descobriríamos por que eles não recuperaram aquele encoraçado grandioso? Agora, através dos dados de pesquisa mais recentes, conseguiríamos drenar Peer Harbor. Pela primeira vez, vamos ver a embarcação naufragada da maneira que está hoje, mas desta vez totalmente seco. A visualização em alta definição baseada em fatos nos leva ao casco em ruínas. E nos leva à resposta. Um projétil perfurante atingiu o estoque de munição dianteiro do Arizona. Ela detonou mais de 450 mil quilos de pólvora. O estrago é extraordinário. A potência partiu seu casco em dois. Embaixo do conveso, onde a explosão literalmente destruiu o casco, tem uma rachadura com a largura do meu punho, que começa na borda da embarcação e corre claramente até a quilha. A rachadura ocorre por todo o navio e pelas laterais do casco. Esse é um dano estrutural significativo na embarcação. E foi por isso que abriram mão da ideia de tentar erguer o navio. Agora que a água de Peer Harbor foi retirada, fica claro para que todos vejam. O USS Arizona permanece no fundo, porque a ruptura no seu casco é grande demais para ele ser reparado e posto para flutuar. Conforme o oceano se afasta do porto, a visão de outro mistério ainda maior está para ser revelada. E está em posição para reescrever a história. Será que foram mesmo os japoneses que dispararam o primeiro tiro no dia 7 de dezembro de 1941? Mais de uma hora antes do ataque surpresa japonês, um contra-torpedeiro americano afirma ter atirado em um submarino japonês, afundando-o. Se for verdade, então os Estados Unidos e não o Japão dispararam primeiro em uma guerra no Pacífico. O submarino desaparece. Nenhum alarme geral é acionado. As autoridades acham que a tripulação do USS World devem ter se enganado. Os homens não conseguem provar que eles atingiram alguma coisa. Naquela época, pouco antes daquele iminente conflito bélico, provavelmente houve um número de visões falsas. O relato feito pelo World foi tomado como sendo outro avistamento provável que eles não conseguiram dar continuidade. Será que o World afundou um submarino inimigo pouco mais de uma hora antes do ataque? A única maneira de descobrir isso é encontrar o submarino. Nos anos 90, o piloto de submersíveis Terry Kirby prepara-se para encontrar o submarino. Aí está! Para sua equipe do Laboratório de Pesquisa Submarinas do Havaí, a missão se transformou em uma maratona. Felizmente, sua embarcação de última geração consegue mergulhar bem fundo. O Pisces 5 é capaz de mergulhar até 2 mil metros e um mergulho normal pode durar cerca de 8 horas. A gente costuma sair às 8 da manhã e voltar às 5 da tarde. A busca pelo submarino japonês, supostamente afundado pouco mais de uma hora antes do ataque a Pearl Harbor, acabou sendo mais difícil do que eles esperavam. Nós acabamos descobrindo uma grande quantidade de objetos que poderiam ter sido um submarino. Na verdade, acabamos encontrando 37 diferentes alvos prováveis que poderiam ser o submarino do World. Tudo bem, então continue a busca. Terry não tinha dados precisos da localização de 1941, mas registros de guerra confirmaram que minis submarinos japoneses para dois homens estavam tentando se aproximar secretamente de Pearl Harbor. A ideia era lançá-los como se fossem minúsculas vespas unindo para fora do ninho. Portanto, dois torpedos poderiam entrar na linha de batalha principal, serem disparados, voltar, recarregar suas baterias, pegar mais munição e voltar para a batalha novamente. Os meses se tornaram anos. Será que o USS World realmente atingiu um submarino japonês? No final das contas, a prova vai se revelando. Objeto não identificado localizado a cerca de 30 metros do veículo. Aquele dia foi emocionante. Depois de dez anos, finalmente foi surgindo em perfeitas condições e... simplesmente nos conecta com aquela história. Quando encontramos, foi uma grande euforia. Em seguida, vimos que havia duas pessoas dentro. De repente, ficamos emocionados só de pensar sobre o que tinha acontecido e quais teriam sido os últimos momentos delas. Seria este o submarino que eles estavam procurando? O sedimento no fundo do mar é facilmente agitado. Apenas relances do submarino são vistos. Se conseguíssemos drenar o mar de Peer Harbor, será que conseguiríamos ver o submarino em detalhes precisos e descobriríamos provas que pudessem confirmar a afirmação do World? Agora, reunindo os dados mais recentes em vídeo e do sonar... podemos puxar o tampão do Oceano Pacífico. E vamos conseguir enxergar a descoberta de Terry por todos os ângulos. Podemos examiná-la em detalhes inimagináveis. Depois de décadas no fundo do mar, o minúsculo submarino japonês está incrivelmente intacto. E do seu lado direito, há um furo de 10 centímetros. Exatamente onde o contra-torpedeiro americano, Warty, relatou tê-lo atingido. Esta descoberta incrível acaba com a discussão. Nós pudemos confirmar para os sobreviventes do World que eles tinham afundado aquele submarino. E isso era muito, muito importante mesmo. Aquele submarino provavelmente chegaria ao porto se não o tivessem afundado. Aquele foi o primeiro disparo feito com irritação pelos Estados Unidos na Guerra do Pacífico. E isso levou aquele submarino minúsculo a 300 metros de profundidade. A marinha americana realmente atacou um submarino hostil próximo a Pearl Harbor, pouco mais de uma hora antes das primeiras bombas caírem. Mesmo assim, nenhum alarme foi acionado na ilha. Depois da guerra, o Congresso americano admitiu que o ataque ao submarino deveria ter sido reconhecido como base imediata para um alerta total. É difícil de dizer até que ponto as forças armadas dos Estados Unidos teriam sido capazes de reagir. As pessoas preferem achar que reagiriam. O ataque impactante japonesa Pearl Harbor mudou o rumo da Segunda Guerra Mundial. Sua aliada à Alemanha declara guerra aos Estados Unidos. Mais navios são afundados. Se fôssemos capazes de retirar camadas de água e drenar o Oceano Atlântico, nós descobriríamos o encoraçado alemão Bismarck, construído para ser impossível de afundar. O Bismarck foi projetado para receber ataques e conseguir afundá-lo era com certeza outra questão. Drenar o Bismarck pela primeira vez vai trazer à luz a pergunta o que afundou o maior encoraçado alemão? Quando foi lançado, o Bismarck era o maior navio de guerra alemão já construído. Sua tripulação era composta de mais de 2 mil homens. Oito canhões de 380 milímetros conseguiam disparar projéteis de quase uma tonelada a 38 quilômetros. E sua primeira missão era destruir comboios britânicos no Atlântico. 24 de maio de 1941. O HMS Hood, orgulho da Marinha Real Britânica, inicia um ataque ao Bismarck. O Comando Ocidental de Aproximações, o Centro Naval Secreto Britânico, planejam o confronto. Isso aconteceu no Estreito da Dinamarca quando os navios alemães estavam saindo dessa passagem entre a Groenlândia e a Islândia. O Bismarck dispara com muita precisão. A chaminé é atingida e uma de suas áreas, um paiol, explode tudo à sua volta. A tripulação do navio que comporta 1.418 homens morre. Apenas três se salvam. A perda do navio de guerra icônico da Marinha Real Britânica chega ao primeiro-ministro britânico, Churchill. Sua ordem é dada. Afundem o Bismarck. A Marinha Real Britânica não ia deixá-la escapar. Mais de 50 navios de guerra britânicos saem em seu encalço. O Bismarck termina a mais de 4.800 metros de profundidade. Ele foi atingido repetidas vezes. Se olharmos os destroços hoje, o número de furos na embarcação é bastante impressionante. Se conseguíssemos drenar o oceano, será que veríamos o que finalmente afundou o navio que era considerado impossível de ser afundado? Hoje, as pesquisas submarinas de última geração nos permitem puxar o tampão do oceano e drenar até o Oceano Atlântico. Trilhões de litros de água salgadas desaparecem para revelar os segredos escondidos há muito tempo. Pela primeira vez, estamos revelando o Bismarck, que descansa a mais de 4.800 metros de profundidade. Vê-lo sob esta perspectiva única revela uma pergunta surpreendente. Foram os britânicos que o mandaram para o fundo do mar? Ou foram os alemães que afundaram seu próprio navio? 26 de maio de 1941, os britânicos procuravam desesperadamente pelo Bismarck. Finalmente, aviões do Porta aviões HMS Arque Royal o avistam. Eles o atacam com torpedos. Um deles faz uma investida bem-sucedida. Ele o atinge na polpa, o ponto fraco de qualquer um dos mais poderosos e hábeis encoraçados. Agora, os destroços do Bismarck estão bem evidentes. E podemos examinar em detalhes forenses o golpe terrível dos torpedos. Um dos dois lemes do Bismarck está torto, danificando a caixa de transmissão. O outro leme foi arrancado fora. Incapaz de ser conduzido, não há chance de fuga, enquanto a frota britânica se aproxima para o abate. Em cinco minutos, o capitão percebeu que sem os lemes, ele estaria com grandes problemas. Ele se tornou um alvo fácil. Os britânicos conseguem atirar nele e não param de atirar. Há luz do dia pela primeira vez em mais de 70 anos, os danos do Bismarck podem ser vistos por todos. O bombardeio incansável dos britânicos destrói seus canhões e tripulação. Mais torpedos o atingem, rasgando seu casco. Algumas partes do navio começam a se encher de água. Os que mais fizeram estragos foram aqueles que eram maiores e saíram dos navios na superfície. Eles abriram furos bastante substanciais e provocaram uma inundação significativa. Depois de ataques constantes do amanhecer ao pôr do sol, o imortal Bismarck vai a pique. Seu naufrágio cria uma controvérsia. A clássica pergunta sobre o naufrágio do Bismarck é, foram os britânicos que o afundaram ou sua própria tripulação? Se o Bismarck foi unicamente afundado pelos torpedos britânicos, a água inundaria apenas as áreas onde eles os atingiram. Conforme o Bismarck afundou, setores sem danos cheios de ar ruiriam com a pressão. Seu casco logo quebraria. mas as visualizações verdadeiras baseadas em dados mostram que o Bismarck não estava partido. Não havia grandes bolsões de ar. Avaliações cuidadosas revelam que os danos dos torpedos enfraqueceram algumas placas do casco. A água dentro do navio arrancou mais placas quando o navio bateu no fundo do mar, mostrando que o Bismarck estava completamente inundado. A tripulação permitiu deliberadamente que a água entrasse. Eles ajudaram a afundar o seu próprio navio. A tripulação não teve outra escolha. Eles teriam que enfrentar uma movimentação em que eles seriam afundados pela Marinha Real. Eles sabiam que iriam morrer. A única coisa que podiam fazer honradamente além de se render, o que não era honrado era afundar. E assim eles completaram o processo. Ambos os lados podem ter certo orgulho por aquilo. Foi afundado e submergido. As duas coisas. os alemães se voltaram para as operações mais secretas. A batalha do Atlântico da Segunda Guerra Mundial se torna mais violenta. Ao longo da costa leste da América, há centenas de navios americanos afundados pelos alemães espalhados pelo fundo do mar. Esse é um campo de batalha americano. Está bem aqui ao lado e não é muito conhecido. Como o inimigo conseguiu armar ataques a 4.800 quilômetros das bases alemãs? Para responder esta questão, vamos drenar os mares da Carolina do Norte. Cabo Ateras, na costa leste dos Estados Unidos. Mercadores costeiros viajam pelas rotas de navios perto da costa. No início de 1942, esta área atraiu submarinos U-Boat nazistas em busca de alvos fáceis. Era um local onde, por causa dos cardumes, os navios tinham de diminuir a marcha. E havia grandes quantidades de tráfego durante a Segunda Guerra Mundial. Era um ponto muito conhecido pelos alemães, onde eles poderiam se reunir, esperar e disparar. hoje, o arqueólogo naval Joe Reut procura vários navios que os submarinos alemães afundaram. Seu sonar lateral mapeia o fundo do mar. Está suspeito, só uma vez. Resumindo, temos aqui dois canais de cada lado. Estes são transdutores que estão enviando uma onda sonora do sonar ativo que está criando uma imagem do fundo. Neste momento, vamos até o convés traseiro, vamos colocá-lo na água, deixar que ele se acomode para que ele consiga começar a pesquisa. Muito bem, vai descer, vai descer. A pesquisa está buscando provas de mais de 70 anos de idade. O sonar vai até o fundo das rotas de navios. Estamos prontos e, neste momento, ele está recolhendo dados. Já vemos imagens reais do fundo do mar e não há muita coisa aqui. pode ser tedioso, mas a recompensa virá quando depararmos com algo que nunca vimos antes. Faça passar pelo meio do navio. A pesquisa detalhada de Joe vai permitir que retiremos a água, revelando como os submarinos alemães afundaram tantos navios sem serem pegos. Imaginem se pudéssemos puxar o tampão do oceano. As ondas da costa leste dos Estados Unidos desceriam ralo abaixo. O escoamento da água exporia um navio afundado por um submarino alemão. Depois de mais de 70 anos no fundo do mar, ele é trazido à luz do dia. Este é o Dixie Arrow, uma embarcação mercante desarmada. Sua carga, 86 mil barris de petróleo e uma tripulação de 33 pessoas. Esta foto única mostra um navio depois de ter sido atingido por um torpedo. 11 homens morreram. O Dixie Arrow foi um entre vários. em seis meses, os submarinos alemães afundaram 400 navios no litoral da costa leste dos Estados Unidos. 25 só nas proximidades do cabo Ateras. Eles ceifaram aproximadamente 5 mil vidas. Os primeiros navios começaram a afundar em janeiro de 1942. Durante um longo período de quatro meses, houve apenas destruição. dados precisos do sonar permitem que a drenagem continue ao longo da costa. Ela revela um submarino alemão. O Yuh-701 podemos vê-lo da maneira como ele está no fundo do mar pela primeira vez. Só este submarino afundou ou danificou nove navios em apenas duas semanas. Como os submarinos conseguiram atacar tantas embarcações sem serem pegos? A maioria dos americanos não estava ciente de que, de fato, o inimigo estava literalmente na praia. Para evitar o pânico, as autoridades bloquearam as notícias sobre os ataques no quintal dos Estados Unidos. Eles não organizaram blackouts. À noite, os faróis e as luzes das cidades davam uma visão clara dos navios para os submarinos. Os alemães notaram que eles conseguiam ver as silhuetas dos navios com a ajuda das luzes da costa, facilitando o início do massacre. Durante seis meses, os submarinos realizaram seus ataques. Havia invasão de óleo nas praias e, em alguns casos, havia até cadáveres. Eles, de fato, causaram um enorme impacto, não só nos materiais que estavam sendo transportados, mas também nas mentes dos americanos. Apenas por sorte é que os submarinos alemães eram detectados e afundados nas águas rasas da costa durante o dia. O desaparecimento das águas revela o segredo dos submarinos. Eles usavam a geografia da América. Perto do Cabo Áteras, o fundo do mar se aprofunda acentuadamente bem perto da costa. Os alemães podiam correr e se esconder rapidamente no oceano mais profundo. Os submarinos alemães caçavam a noite toda e pela manhã eles seguiam para águas profundas onde podiam permanecer a salvo dos contra-ataques. finalmente, a marinha americana mobilizou patrulhas aéreas costeiras, pondo fim à ameaça aos navios mercantes. No dia 7 de julho de 1942, o Yu-701 foi atacado por um avião. Dos seus 43 tripulantes, apenas sete sobreviveram. A Segunda Guerra Mundial dispara quando os Estados Unidos se juntam à batalha para libertar a Europa continental, na maior invasão anfíbia da história. O conflito violento deixou um registro extraordinário no fundo do mar. É um campo de batalha enorme localizado perto das praias. A seis quilômetros da costa norte da França, nossa visualização baseada em dados do fundo do mar descobre tanques prontos para a batalha. Por que os tanques estão no mar? Em junho de 1944, a South Keir House na Inglaterra é o cenário de um planejamento intenso. Os principais historiadores da Marinha Real Britânica estudam a invasão considerada por muitos como sendo a mais ambiciosa da Segunda Guerra Mundial, conhecida como o Dia D, idealizada dentro dessas paredes. Esse é o mapa, o verdadeiro mapa que foi observado por Eisenhower e todos os comandantes aliados nessa sala, a sala de operações do Dia D. Existem cinco canais, e esses são os canais que são seguros para as forças invasoras atravessarem. 5 mil navios aliados transportam homens e equipamentos em direção à Normandia. É a maior frota da história. Para derrotar os alemães na Europa, a invasão precisa ter acesso à França. Os mares estão agitados. As praias estão fortemente protegidas. Desde a Segunda Guerra Mundial, o Mar das Praias do Desembarque do Dia D atrai arqueólogos navais. Chris Hollett é o ex-chefe do Centro de Dados sobre o Fundo do Mar do Reino Unido. Os especialistas mergulham para fazer o mapeamento. Ele participou de uma pesquisa que cobriu 80 quilômetros do litoral da Normandia. Os resultados foram maiores do que ele esperava. Dentro dessa área, nós encontramos cerca de 600 alvos, por assim dizer. 600 objetos no fundo do mar. 600 alvos é provavelmente 10 vezes o que esperaríamos encontrar em um litoral normal. E o mais surpreendente, eles descobriram um tanque de guerra. Por que há tanques no fundo do mar perto da costa francesa? As pesquisas científicas mais modernas da atualidade descobrem segredos embaixo do mar de uma maneira completamente diferente. processando dados a 4 quilômetros da zona de invasão do dia D na praia de Omaha, a água é retirada para revelar um naufrágio totalmente inesperado. Um tanque americano. Um Sherman do 741º Batalhão de Guerra americano. Seu canhão de 75 milímetros está virado para frente e pronto para atirar. Este tanque nunca foi usado para batalha na praia. E ele não está sozinho. Outros tanques estão afundados ali perto. Essa área provavelmente tem cerca de 1 quilômetro de extensão. E encontrar 20 ou 30 tanques em uma área confinada assim é um evento extraordinário. A maior parte dos tanques está em pé. Nenhum deles parece ter sido atingido por bombas. Os tanques foram enviados para ajudar a infantaria a tomar a praia. Por que eles estão no mar? Uma observação mais cuidadosa das imagens mostra que esses não são tanques Sherman comuns. Eles têm uma modificação surpreendente. Entre os trilhos encontramos duas hélices. Esses tanques conseguem navegar. temos essas duas hélices estranhas saindo de um sistema de engrenagem na traseira e eles também têm dois grandes anteparos de lona que estão colocados nas laterais do tanque que guardam ar suficiente para flutuabilidade positiva para o tanque. Braços mecânicos sustentam um anteparo à prova d'água ao redor do tanque. Agora este tanque de 30 toneladas consegue flutuar. Um vídeo de testes secretos prova que os Sherman Sanfíbios conseguem atravessar as águas calmas. Eles atravessariam o Canal da Mancha em navios especiais como este, um navio de desembarque de tanques. Excepcionalmente estes tanques seriam desembarcados a cerca de 6 quilômetros da praia. O comandante do navio tentaria virar a polpa para o vento para que assim ele conseguisse criar um pequeno trajeto de água o mais calmo possível na frente da rampa. A rampa deveria estar baixada e assim o primeiro tanque teria que se mover para a água. Simplesmente uma ideia maluca de que de repente dava para pôr uma saia enorme e hélices em um tanque e ele conseguiria chegar à praia como se fosse um barco. então o que deu errado? Agora que o mar foi digitalmente retirado encontramos os tanques anfíbios em fila que se estende desde seu ponto de desembarque até a praia de Omaha. não foi um bombardeio que afundou esses tanques foram as ondas fortes na prática eles tinham cerca de meio metro eles tinham no máximo meio metro de espaço livre as ondas no dia D alcançavam entre um metro e um metro e meio a água inundou os tanques de 29 27 tanques afundaram é assim que a gente acaba descobrindo o perfil dos naufrágios que vemos no fundo do mar onde os tanques foram perdidos ou no lançamento ou quando eles naufragaram em seu trajeto até a praia a perda dos tanques contribuiu para mais de 3.700 mortes na praia de Omaha naquele dia o dia D é considerado um triunfo as forças aliadas chegaram às praias e agora precisam avançar em terra os reforços são enviados em balsas da Grã-Bretanha para a Europa A drenagem do mar um pouco mais adiante ao longo da costa revela a história trágica de um dos navios das tropas em um navio cheio de soldados quando algo ruim acontece se torna épico 400 soldados americanos se afogaram quando o navio afundou quando a água é retirada surge uma questão havia alguma coisa que poderia ter sido feita para salvá-los inverno de 1944 seis meses depois do dia D o navio de transporte de tropas belga Leopold viu parte do porto de Southampton na Inglaterra ele está transportando mais de 2.200 jovens soldados americanos para a França aquelas são tropas de uma divisão que ainda não tinham lutado a maioria deles deveria estar por volta dos 20 e poucos anos de idade assim a vasta maioria deles não tinha nenhuma experiência de combate Leopoldville jamais chegou ao destino cerca de um terço dos que estavam a bordo morreram hoje seus destroços estão no norte de Charbourg o destino final do Leopoldville 400 soldados americanos se afogaram apenas 8 quilômetros da praia por que mais deles não se salvaram no início da noite do dia 24 de dezembro o comandante belga e sua tripulação mantinha o Leopoldville perto da costa um submarino alemão torpedeia o navio matando ao menos 300 homens os 1800 soldados americanos restantes se reúnem no convés para aguardar as ordens um navio escolta britânico resgata cerca de metade dos sobreviventes o resto espera pelo socorro vindo de um porto ali perto esperamos que alguém viesse revocasse o navio nós ficamos lá em nossas fileiras esperando que alguém nos mandasse fazer alguma coisa uma segunda explosão sacode o navio ele começa a afundar o comandante dá a ordem de abandonar o navio sua tripulação belga usa botes salva-vidas os soldados americanos não entenderam o que deveriam o que deveriam fazer certamente houve uma confusão entre as tropas americanas sobre a decisão de abandonar ou não o navio não recebemos nenhuma instrução a bordo do nosso navio nada que ajudasse na nossa sobrevivência conforme o Leopoldville afundava os jovens soldados americanos não tiveram outra escolha além de saltarem na água gelada 400 homens se afogaram antes que o resgate chegasse os sobreviventes afirmaram que muitos morreram sem necessidade será que drenar o mar ao redor do Leopoldville vai nos dar uma luz para essa história conforme a água desaparece um segredo obscuro é revelado a tripulação pegou os barcos salvavidas mas agora expostos para que todos possam ver balsas conhecidas como flutuadores Carly não usadas cada bote inflável poderia ter levado 12 homens assim que fossem liberados poucos foram liberados os soldados não sabiam como usá-los ainda presos no navio eles não conseguiram salvar ninguém 300 a 350 foram mortos pelo torpedo o resto não precisava ter morrido às vezes o que a gente vê no fundo parte o coração seu sacrifício não foi em vão outros terminaram sua missão em maio de 1945 a segunda guerra mundial na Europa termina a liberdade é restituída hoje milhares de naufrágios permanecem embaixo d'água testemunhas silenciosas de luta e massacres do passado monumentos a uma geração que nos deu suas vidas versão brasileira Up Voice e e